Meus irmãos, minhas irmãs, saúde de modo particular Dom Alberto, arcibispo dessa Arquidiocese de Belém, também os bispos Dom Irineu, Dom Teodoro, os padres concelebrantes, os ministros, ministras, e vocês, queridos devotos e romeiros de Nossa Senhora de Nazaré. O Evangelho que nós ouvimos, nos pode guiar um pouco nessa meditação. Mas antes eu gostaria de dizer, vocês todos estão participando disto? Hoje de manhã, essa manhã em que nós fomos de Ananindeua, até aquele porto onde parte a procissão fluvial, nós vimos coisas maravilhosas. Foram três horas, três horas de carreata. E ao lado da avenida, dos dois lados, uma multidão de gente, sem interrupção. Todo aquele trajeto. E as pessoas estavam ali, não para ver um espetáculo, não para aplaudir, ou gritar alguma coisa. Não todos estavam, todos, todos, estavam com as mãos levantadas em oração. Com as mãos levantadas em oração. Foi um espetáculo realmente maravilhoso. A fé, a fé desse povo, a fé de vocês. E é por isso que o sírio de Nazaré, se torna cada vez mais uma luz. Uma luz para o Brasil, na medida em que é divulgado mais hoje do que uma vez. É uma luz também para o mundo, na medida em que vai vendo, essa manifestação de fé, essa vivência, essa experiência profunda de fé, que esse povo e esses romeiros, nesses dias, vivenciam e realizam. Eu digo que toda vez que eu venho para esse sírio, eu cada vez fico mais fascinado. E eu sei que vocês também. Por isso que vocês sempre voltam. Parece que cresce esse nosso amor, a Nossa Senhora de Nazaré, e ela nos conduz a Jesus Cristo. Ela nos faz sair daqui consolados, revigorados na fé. Também nós, pastores, revigorados na fé, vendo esse povo festando a sua fé dessa maneira. Mas o Evangelho hoje nos fala da misericórdia. Já ontem à noite, lá em Ananindeua, na missa, eu também falei sobre a misericórdia. E quero retomar um pouco, mas com um tema a mais. porque a misericórdia se tornou agora, para a igreja, um tema muito importante. Tanto assim que esse Papa Francisco proclamou um ano da misericórdia, um ano santo, um jubileu da misericórdia, que vai começar agora, dia 8 de dezembro, em Roma, com a abertura da porta santa, a porta santa do ano santo. Esse Papa nos diz que a igreja tem que retomar, quase que reaprender, a misericórdia. Talvez nós tenhamos refletido em tantas coisas, talvez nós tenhamos feito também tantos programas, e tantos planejamentos, onde nosso raciocínio foi exigido, e tudo isso foi muito bom, foi um caminho muito bom, sobretudo que a igreja na América Latina tem feito, deixando-se levar por esse evangelho que nos diz que os povos é que devem ter a prioridade, mas o Papa diz, nós precisamos retomar a misericórdia, misericórdia, a misericórdia. E Nossa Senhora é a Mãe da Misericórdia. Nós rezamos, salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vocês cantaram no início da missa, Maria, cheia de graça e de consolo, vem caminhar com teu povo. É isto. Ela vem consolar, e ela vem trazer graça. Ela intercede por nós para que Deus nos dê o seu Espírito, para que Ele faça de nós sempre mais discípulos, discípulas e missionários de Jesus Cristo. Sobretudo nessas terras aqui da Amazônia, nessa terra de missão ainda, e onde a igreja é viva, é forte, valente, mas onde ainda falta tantos recursos missionários, de gente, de missionários, missionárias, e mesmo recursos, outros, porque são, muitas vezes, a grande maioria das comunidades ainda são carentes, são pobres. Então, Maria caminha com este povo. Ela vem e está caminhando com vocês, ano após ano, vocês vêm aqui, agradecer, a se inspirar, a se relovar, e a receber o consolo. Ela consola, e ela caminha conosco. e lá, ao pé da cruz, ao pé da cruz, ela desenvolveu essa misericórdia profundamente. Como nós vimos no Evangelho, ela estava ao pé da cruz, em pé, seu filho pregado na cruz, durante três horas, agonizando, naquela situação terrível, de sofrimento, e de dores, e de desolação, porque todos o haviam abandonado. Estava ali, só Maria, depois Madalena, e outras mulheres, e João, os outros todos tinham fugido. Até seus apóstolos, fora João, todos tinham ido embora, e não estavam, não estavam ali. Jesus estava desolado, estava abandonado na cruz. e Maria estava de pé. E de pé, ela dava forças para Jesus Cristo, porque ele, como homem, precisava também de encorajamento, para ir até o fim. E Maria olhava para o seu filho, e lhe dava coragem. Isto é misericórdia. Estar junto daquele que sofre, estar junto daquele que morre, estar junto daquele que está totalmente abandonado. Isto é misericórdia. A mãe da misericórdia. Mas Jesus também realizava o ato supremo da misericórdia de Deus para conosco. Ele dá a sua vida por nós. Quem tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos que ama? Jesus mesmo disse isso. Ninguém tem maior amor. E ele deu essa vida. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a cruz. Misericórdia. É esquecer a si mesmo, dar a vida pelos outros, mesmo que seja aos pedacinhos, durante a vida toda. Mas é isto, é dar a vida pelos outros. Isto é misericórdia. e o Papa diz nós temos que reaprender a não ser indiferentes ao sofrimento de tantos milhões e milhões. Mas também as nossas portas, nas nossas ruas, nas nossas cidades. Quanta gente abandonada, quanta gente sofrendo miséria, sofrendo exclusão, que às vezes é pior do que fome, sentir-se excluído, sentir-se desprezado. As pessoas fazem uma volta para não nos encontrar. Temos que reaprender a misericórdia, diz o Papa. Ele diz essa frase assim tão forte, ele diz, talvez por demasiado tempo tenhamos esquecido de realizar a misericórdia. Talvez por demasiado tempo tenhamos esquecido de realizar a misericórdia com os que sofrem. esse Papa nos sacode, ele nos interpela. Somos nós que devemos nos deixar interpelar. Porque às vezes também nós olhamos o Papa como um belo espetáculo, uma espécie de show, nós ficamos felizes por termos esse Papa tão simpático, tão dado aos pobres, tão dado aos sofridos. Um Papa que é solar, é um sol que está aí, ele sorri para todo mundo, nós somos todos muito felizes. mas se nós não nos deixamos interpelar por ele, se nada muda na nossa vida, nós estamos fazendo dele um show. Porque um show não muda nada em nossa vida, é apenas um momento feliz que a gente tem, mas não muda nada. A gente deve se deixar interpelar, a igreja tem que se deixar interpelar. E ali vem o segundo, o segundo elemento que eu queria também tocar, a misericórdia não existe sem a justiça. A misericórdia não existe sem a justiça social. E a igreja aqui na América Latina tem feito um longo caminho nessa estrada da justiça social. Isso nós podemos relembrar, reviver e agradecer a Deus por essa estrada que a igreja fez aqui. Mas temos que sempre retomar e não esquecer. Não esquecer de que é preciso. Sim, e o Papa dizia isso agora aos movimentos populares. Primeiro lá em Roma, depois aqui perto, na Bolívia, Santa Cruz e La Sierra, ele dizia três coisas, os três T. A igreja tem que trabalhar para isso. Quais são os três T? Terra, teto, trabalho. Isso está na base da misericórdia. Se nós não lutamos por isso, para que todo mundo tenha trabalho, todo mundo tenha um teto, cada família tem uma casa onde possa morar dignamente e todas as outras coisas, na verdade, que fazem parte. Então a nossa misericórdia acaba sendo apenas um sentimento piedoso, um sentimento sentimental. Um sentimento. A misericórdia tem que ter em vista de que nós temos que realmente ajudar aquele que está ali excluído, abandonado, para que ele possa levantar-se, pode chegar a participar da mesa dos bens, a participar em iguais condições da mesa dos bens da terra e dos direitos humanos e assim por diante. A justiça social faz parte da misericórdia. E nós temos sim, nós na América Latina de fato aprendemos muito nessa estrada, mas para nós é importante não esquecer e olhar quantos ainda, quantos ainda não tem esses três T, quantos não tem teto onde morar, quantos não tem trabalho, e hoje estamos de novo com desemprego ali, ameaçando. ou terra então, terra também faz parte do trabalho e da moradia, terra, o Papa fala dos três T, três T, é fácil de a gente guardar na cabeça, terra, teto e trabalho. Então vamos nessa nossa peregrinação bonita, que será feita agora, essa grande procissão das cordas, impressionante, eu a primeira vez que vi isso fiquei fascinado e comovido, comovido, é de a gente ficar comovido, como vocês fazem essas procissões. Então façamos isso também pensando nisso, que nós sejamos uma igreja cada vez mais misericordiosa, e aí igreja não significa os padres, o bispo, etc, não significa todos nós, todos nós temos que reaprender, mesmo lá na minha casa, lá na minha família, o Papa diz, você lá na sua família, você diz, muito obrigado, você diz, me dá licença, você me diz, por favor, aí que começa a misericórdia, você é capaz de perdoar, perdoar de verdade, então começa por aí, então façamos nós também, nessa, nesse grande sírio que estamos celebrando, lembremos, essa indicação que o Papa nos dá, que o Papa nos dá, uma igreja mais misericordiosa, e uma igreja que trabalha, para que todos possam ter vida digna, amém. amém, amém. amém. Obrigado.